E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir ao novo clipe da Demi Lovato e segundo o single do álbum Holy Fuck, a música Substance. Essa música aí é uma das mais aguardadas pelos fãs, até porque a própria Demi falou que é uma das favoritas dela do álbum, talvez a favorita dela do álbum. E essa música também, pela prévia, nós percebemos que lembra muito trabalhos de Demi lá do passado, então é algo que eu também fiquei bem ansioso. Vamos ver o que ela entregou nesse trabalho aí, porque pelo jeito vem muita referência dos trabalhos antigos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que é que eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, eu já lancei as camisetas inspiradas pela era Holy Fuck lá na loja do canal, e são todas de qualidade absurda. Todas têm uma impressão, tipo essa daqui que eu tô usando da Britney, ó, com muita qualidade visual mesmo, que vocês estão vendo, tá? E eu tenho certeza que vocês vão amar. O link fica fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique você chega lá e vê tudo. Já aproveita pra adquirir a sua pra tour dela, que tá vindo aí. Muito que bem, meus amores. Vamos reagir, então, a Substance. Ó, na primeira cena do clipe, a mulher já parece pendurada. Vem aí. Que isso, gente? Ó. Eita! Calma. Calma aí. A bicha já chegou na gravadora botando o pau pra comer, né? Ela entrou pela janela pra poder começar aí, né? Já muito bem. Surpreendeu todos eles numa reunião sobre ela. E já chegou rasgando as coisas, já chegou pisoteando em tudo e falando assim, eu não vou fazer basicamente o que vocês querem. Gosto assim. Eita! Quebrou. Quebrou o disco de ouro. Tudo pra mim. Ó, chegou. Opa! Mais uma referência de milhões aqui, gente. La La Land, né? Do clipe, quando ela tá com a peruca rosa se maquiando. Ai, adoro! Gosto assim. Vai. Pera aí. Não. Não. Por acaso isso é uma réfia ao namorado biscoiteiro dela, o Max? O cara parece ele. Não é possível. Gente, ela tá muito louca. Mentira! Mentira! A garçonete é ela. É! Tá a cara dela. Se não for ela, é o quê? Não tem como. É ela? É ela mesma! É ela mesma. Gente, a bicha jogou negócio nela. É Demetria! Tá escrito... Enfia na cara... Isso aí, caralho! Enfia na cara dessas bichas! Porra, vai se fuder! Cara, isso daqui é uma crítica violenta pras pessoas que ficaram falando do peso dela e tratando ela como lixo. Porque ela entregou ali pras bichas o melhor trabalho dela. E as bichas cuspiram na cara dela, falando Você é Instagram! Você tá isso, tá aquilo. Vão se fuder com essa mania de querer que a pessoa pareça um esqueleto, cara. Que inferno! Que saco! Tudo pra mim! Gente do céu! Esse é o seu cérebro com drogas. Virou um ovo mexido. Porque assim, né, gente? Desde quando Demi teve os problemas com as drogas, né? As pessoas falaram que ela ficou muito, assim, ruim da cabeça. Que ela começou a ter atitudes muito controversas, né? Que ela começou a se contradizer também em muitas coisas. É... A Paris! Que linda! Tudo pra mim! Ó, isso aqui pode ser uma super half, não tenho certeza, do clipe dela de Sorry Not Sorry, né? Que a Paris também aparece no final. Ah, porra! Eu amei! Eu amei! Gente, um dos melhores clipes de Demi. Não dá pra mim. Puta que pariu. Olha só. É... O que que eu percebi com esse vídeo aqui? É... Além dela tá fazendo referências às coisas do passado dela aí, muito a... Como ela foi estereotipada, como que ela brigou pra ter o espaço dela na gravadora. Como, por exemplo, a forma dela ter engordado alguns anos atrás e as pessoas atacando ela de graça, simplesmente por ela ter engordado, né? São essas coisas que dizem muito de quando um artista tá, de fato, querendo trazer verdade pro trabalho dele. Porque você percebe o seguinte, o que que significa essa música Substance, né? É uma falta de conteúdo dentro das coisas. É uma falta de substância mesmo ali naquilo que ela tá vivendo. Então, esse clipe é uma crítica às coisas da vida dela que tiveram essa falta do conteúdo, né? Porque as pessoas ficaram muito focadas em coisas estereotipadas. Até, por exemplo, naquela hora que ela entra no comercial ali que tão fazendo do produto de... Acho que é de bronzeamento. Não sei. Que ela pega e quebra o negócio. É, de fato, uma coisa sobre... Ninguém aguenta mais aqueles estereótipos insuportáveis que eles ficam enfiando o goela abaixo das pessoas. Então, assim... É... Eu espero que as pessoas valorizem esse tipo de mensagem que ela tá tentando trazer aqui no trabalho dela. Porque, além de ser uma mensagem super positiva que salva vidas por aí, né, gente? Porque é uma coisa que precisa ser discutida pra gente normalizar que as pessoas são diferentes umas das outras. A gente também tem que levar em consideração que é um grito dela contra as coisas que obrigaram ela a ser e fazer quando ela não queria. Então, assim... É... A gente tem que enaltecer muito os artistas que se atrevem e conseguem entregar esse tipo de coisa. Ok? Nota 200 para a nossa amada Demi. Comenta aqui a sua opinião sobre Substance que eu quero saber. Combinado? Ó, um beijo e a gente se vê na próxima live ou vídeo nosso aí. Tchau!